Olá, minha gente! O que eu estou fazendo hoje? Eu vou renovar minha receita de pudim feito no fogo a lenha. O fogo já está ali acesinho. Eu estou aqui preparando as folhas para a gente fazer o pudim. Mara já fez a calda, não sei se vai dar muito certo, porque nós estamos bobando com a gente hoje. Mas mesmo assim estamos desejando um pudim. Estamos desejando um pudim desde ontem. Olha como ficou a calda dela, minha gente! Misericórdia! Eu estou com vontade de fazer outra, minha gente. Isso daqui não vai dar certo, não. Nem vou fazer para não estragar, né? Os produtos que são caros. Tanto ovo, como leite condensado, como leite. A gente vai fazer outra. Eu tenho outra forma. Eu vou preparar logo aqui o meu pudim. A calda, eu acredito que vocês saibam como é que faz, tá certo? O que é que eu vou usar nesse pudim? Uma caixa de leite condensado. da marca da sua preferência. Quem manda seu bolso, o meu manda esse. Então, eu vou usar esse. Como é que está a caixa? É o que temos para hoje. Aqui a gente vai usar a mesma medida de leite condensado, a gente vai usar de leite. E isso aqui... Deixa eu tirar aqui, né, minha gente? Porque não pode desperdiçar nada. Aqui o que é que tem? Eu tenho seis ovos. Seis ovos aqui, tá vendo aqui? Tá baixo. Seis ovos eu coloquei aqui, ó. Por que que eu coloco na vasilha quebrando um a um? Porque pode ter algum estragado, eu vou estragar os outros, não é? Então, eu usei três ovos inteiros e três gemas. Só a gema. Não coloquei as claras tudo, não. Coloquei três ovos inteiros e três gemas. Agora, eu adiciono aqui junto com essa misturinha. Se você quiser, você pode colocar umas três gotinhas de essência de baumilha ou uma raspinha de limão. Você pega o limão e dá uma raspadinha assim, ó. Eu já cortei esse limão aqui porque eu vou colocar na fogalinha nessa panela. Eu já adicionei esse pedacinho de limão aqui nessa água. Pra quê? Pra que não venha queimar minha panela. Aí vai evitar também. Aí eu vou dar uma raspadinha aqui de nada. E vou deixar cair aqui a raspadinha desse limão. Só isso. Só isso. Pronto. Só essa raspadinha aqui vai tirar esse cheiro do limão. Pronto. Só isso aí do ovo. Aliás, o cheiro do ovo é verdade. E o que é que eu vou fazer? Bater aqui um pouquinho, levemente. Pra misturar somente. Só pra misturar. Por quê? Porque eu não quero que fique aquele pudim cheio de furinho. Eu não gosto. Tem muita gente que só gosta cheio de furinho, mas eu não gosto. Então, eu não bato no liquidificador porque também é um segredo. Se bater no liquidificador, fica cheio de furinho. Aí fica aquela coisa desgostosa. Eu não gosto. É o meu gosto, né? Aí é com você o restante. Vou batendo aqui e mexer essa massinha. Até misturar os ovos com o leite condensado e o leite que eu usei na mesma medida. Agora eu vou reservar aqui, né? Deixar reservado que eu vou fazer outra calda pra colocar na minha forma. Terminei a calda. Olha. Que diferença. Aqui você vai derramando aqui, ó. Porque aí já vai, ó. Espalhando. Agora eu pego o pano e espalho ele. Tem que pegar o pano, senão você vai se queimar. Vai espalhando na forma. Desse jeitinho. Eu sempre faço muito pouco calda. Por quê? Porque fica enjoativo. Eu não gosto. Eu não sou do tipo de gente que pega a calda e coloca em cima do pudim. Depois que o pudim tá pronto, não. Não gosto. Eu sou desse tipo, gente. Eu não gosto. Eu gosto do pudim sequinho. Eu gosto da massa do pudim. Esse doce aqui eu não vou valorar. Espalhei aqui. Vou pegar até a colher. Vou espalhar um pouquinho mais, viu, gente? Por quê? Porque pode ser que ele passe pras bordas, né? Aí eu vou subindo ele aqui, ó. Com a colher. E ele vai descendo sozinho com o fundilho de novo. Isso tem que ser feito com o caramelo quente. Se for frio, se deixar esfriar, aí não vai dar certo, né? O meu ficou bem durinho mesmo. Só o pitelo. Pronto. Já tá pronto aqui. Aqui eu vou dar uma leve mexidinha de novo. Porque passei um tempinho, né? Esperando. Enquanto esfria um pouquinho. Porque eu também não gosto de botar quente. Botando quente também já vai... Já pré-cozinha o fundo do pudim. Se é um negocinho escuro aqui, minha gente, tá aqui, ó. Marré do limão. Você tá vendo que é verdinho, né? Nada de marré. Viu? A Mara tava até com medo. Dou mais uma mexidinha. Só pra misturar. Aí despejo aqui, ó. Vou até pegar... Uma colher. Tem que calma aí, viu? Hum. Aguenta aí. Deixa que eu apanho. E se eu não tiver desastre no meio? Não é erro, né, minha gente? Coloca a colher aqui, ó. E vai assim, ó. Vai, despeja toda a misturinha. E tá biito, viu, minha gente? Tá biito que só. Pensa como eu não podia. Pronto. Aqui eu vou colocar... Eu já até coloquei água na panela. Mas eu vou primeiro, né? Deixa eu ver se dá pra pegar. Não dá. Tá quente demais. Eu vou adicionar aqui nessa panela. Eu coloquei aqui, ó. Menos de dois dedinhos de água nessa panela. E exprimi a banda de um limão pra não queimar minha panela, né? Aí a gente vai lá pro fogo a lenha agora. Vou levar vocês. Vou colocar a minha panela... Vou colocar essa forma dentro dessa panela. E vou olhar primeiro se essa água vai dar pra... Porque se borbulhar e a água passar pra cá, aí vai estragar seu pudim. Eu vou colocar papel alumínio também que tá ali na cozinha a lenha. Bora lá. Ó, Milena. Ó, Milena. Minha gente, eu vou usar papel alumínio. Eu vou usar o lado brilhoso, tá certo? Vou cortar aqui um pedaço. E vou adicionar aqui pra cobrir. Por que que tá manchadinha assim? Porque molhou sem querer. Mas manchou pelo lado que eu não vou usar. Aí eu pego essa tampa, ó. Essa tampa é dessa panela. Ela é bem pesadinha e vai dar super certo. Agora eu vou adicionar a minha forma lá dentro. Vou amassar aqui primeiro, né? Pra ficar bem fechadinho. E ali eu já tô ajeitando o fogo. Porque vai ser no fogão a lenha. Pudim fogão a lenha. Pudim fogão a lenha. Já vou adicionar aqui. Vai ficar com papel alumínio tudo. Se não puder, não. Ó, ficou aqui. Vai ser a conta certa. Ó. Como fica fechadinho, gente. Pronto. Aqui, ó. O jeito que ele tá aqui. Ele vai cozinhar sem derramar a água pra cima. Pra não derramar na forma, né? Pra não misturar com água. Então eu vou esperar ali um pouco o fogo. Porque eu já tinha feito o fogo. Mas o fogo apagou. Então eu já fiz o fogo novamente. Vou botar no fogo a lenha. Por mais ou menos 15 minutos. Daqui a 15 minutinhos eu vou abrir. Tirar esse plástico. E furar com a faca. Se ele sair bem sequinho. A faca sair bem sequinha. Já está pronto. Nosso pudim. Então até já. Para o vídeo. Uhum. Minha gente. Olha que pudim escândalo. Olha que pudim escândalo. De lindo. De maravilhoso. Eu não acredito que você não vai achar um pudim desse lindo e maravilhoso. Vamos lá na textura pra ver como que ficou, né? Porque não adianta ficar bonito e não ficar gostoso. Daqui adianta, né? Minha gente. Olha isso. Olha a textura disso. Olha isso, minha gente. Até rebolei. Peraí. Fazer as coisas com a mão só. É chato, né? Mas vai dar certo. Olha isso, minha gente. Olha a textura desse pudim. Olha que tem furinho. Olha isso. Que maciez. Olha onde ficou os furinhos somente na calda, ó. Olha que maciez essa massa, minha gente. Que coisa linda. Hummm. Meu Deus. Meu Deus do céu. Que... Olha aí o pedaço que a Tamara quer tirar. Meu pa... Mara! Miser... Eu vou dar um cascudo. Minha gente, espero que vocês tenham gostado. A receita é fácil. No fogo a lenha, 15 minutos de cozimento. E está prontinho o seu pudim delicioso. Ela gosta do caldinho. Eu não gosto. Eu gosto da massinha. Minha gente, a massa fica incrível. Olha que suculento. Sem furinho, sem aquela penetração de calda. Eu gosto assim, minha gente. A massa bem fininha, bem suculenta. Está uma delícia. Espero que vocês tenham gostado. Desejo a vocês uma boa receita. Que eu sei que vocês vão fazer. E vão ficar com água na boca com vontade de fazer. Beijo no coração. E até a próxima. Se Deus quiser, claro, né? Hummm. Delícia. Tchau.